Agora eu vou ganhar, tá foda, tá foda, não tá fácil pra ninguém Limpi o contrato, tá como? Contrato tá vindo a jegue Então tá bem difícil, rapaziada Tamo aí na luta, né? Mas eu vou falar um bagulho pra vocês, mano Se não fossem os subs, tá complicado, velho, tá complicado Mas vamos aí, né? Dias de luta, dias de glória A vez que vem eu vou anunciar algo novo, que vai ser muito foda pras lives Já usou drogas com esse seu nariz grande, hein? Ah, não usei drogas Bili Diz E aí? E aí, Gravita? Vai carregar esse game, mano? O meu, o meu Acho que o cara trocou, acho que é calimil na real, Pimp Mano, fiz merda Matipuls, muito obrigado pelo sub Uma chuva de pó, ChimpB, Rico Ele é meu parceiro Ah, estão no mech, que mal tem O problema de sequelar, mano É quando não estiver mech depois Aí saiba que você vai ter um problema Ó, tem um SailasBot, família E aí, será que eu tomei um 1.200QI do Sailas, velho? Olha ele aqui Ô, você vem? Ah, eu quero ver na minha frente, Pimp Você flecha? Calma, calma Ó, joga na minha frente, joga na minha frente Ah! My bad Achei que você ia, eu falei, a gente dá a V com a Nela Ah, meu bad Ah, você Olha lá, ele vai vir no Aranguejo Você consegue vir? Ah, a gente mata essa calha aí, Spah Ó! Ele mata ele também Nossa, eu matei Uou Ela não tem E ainda, ela não tem E ainda Tá de boa, vai deixar o E assim Eu vou dar BTP Meu 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 Deus, eu sou um criminoso Nossa, eu to trolando, velho Sai, tá, sai, tá É, eu trolei, mas tá me aqui O problema é quando não tá me aqui depois de trolar Eu já falei isso, velho O Cred tem útil, eu tô invadindo aqui Ela tem sombra Vamos matar É que é 10 sec eu volto Ah, errei o quê? Ué, o flash chega Vem pra boxe Vem pra boxe Tá, a gente pega o bobo Tá sem flash ele Fog, por favor Gente, é muito bom Agora Ok Uma facada eu mato ela, velho Tem um Arne aqui Oh, que maluco bobo, velho Ah, ele não ultou, velho Ele não ultou Ele não ultou Não ultou Ele não morreu, né, mano Esse arrombado Deu double kill bot Ah, o cara deu B Não, ele não ultou Não ultou Ridiculo, velho Vai, é. Vai, é. Vai, é. É. Vai, é. Vai, é. Tá sem flash, é. Vou mostrar quem manda, né? Boa. Pô, na real, eu tô pensando em pegar esse bleu, hein, mano. Você precisa muito. Será que ela guardou o blue e tá vindo me matar? Não, não. Ela tem que medir. Toda a fumaça que eu faço e toda vez que eu relaxo... Ô, louco, greve! 4 e 20! Que isso, que isso, que isso. Jogador de Loh fez tudo proherd, velho. Nunca vi, mano. Pô, não morre aí, não, mano. O Sarastabote. Ah, já recuperei, já, velho. Esse jogo a gente não perde, não. Mentira, perde sim. Caralho, como que o cara morreu top, velho? Se o Jorn me matar, eu vou ficar bolado. Pra ele vai, tá? Mas ela não tem oito ainda. Tem, 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 tem. Bom flash aí, do Sylas. Nossa. Vixi, passou aqui. Mas pega ainda, se pá, mano. Ela tá sem ult. Sem shroud. Nossa, ainda bem que ela errou. Varalto. O que? Pega o Force Brick. Ah, já tá em casa, já. Ai, cara. Eu vou dar B pra não perder o drag, mano. Eu quero dar, gravo mesmo. Vamos. Xesuke, xesuke, xesuke. Nossa, é um TP, é um TPzão, é um TPzão. Gravitor na velocidade. Telou, o Yasu tá sem flash. Ele sabe. Provavelmente o Rakan tá sem ult. Na velocidade. Estudou. Joga demais. A gente não rouba aqui. Tem um TP. Que que é, cara? Pimbe tá chegando na velocidade. Gravitor bate. Oh, my God. Chegou o Silas. Tá passando fome. Cheguei. Bolado. Tô bolado. Vem, Grav. Vem, Grav. Cheguei. Dale. Dale. Respeita. Não caiu nenhum aqui, mano. Eu já tô no drag aqui, já. Bira e Grav vindo forte, hein. Nossa, o cara tá me batendo aqui, velho. Cara, pegou um louco todo errado ali. Vamos! Da shield, Jona. Vem, Orne. Seu merda. Ah, respeita. Muito fácil jogar Lover. Vamos virar pro player, mano. Tá vendo isso aqui, Grav? Você tá sentindo a minha gameplay? Tentar... Nossa senhora, velho. O micro aqui tá insano. Dá em ambas as partes. Que? Nossa, que jogo feio, velho. Esse jogo tá mais feio que viewer que xinga o streamer. Ele não é sub. Meu amigo, Enia. Olha, o Grav começou até a cantar. Já relaxou. Sabe o que dá a ganhar? Relaxei, relaxei. Relaxou, relaxou. Tá fedado, cara. Aí eu sei que eu posso jogar com o pé na mesa já. Tá back, né? Fidado eu acho que não é o caminho feliz. Quando ele tá feliz, você já fala pronto. Fudeu. Moleque tá no crack. E aí, Ornezão. Vai pegar uma brick? Ah, eu vou top pegar o Wave mesmo. Agora eu tô fedado. Agora o Bairro vai ficar louco. Isso já ia dar merda pros caras antes, agora. Tem um Orne aí. Nossa, tá todo mundo aí. Ó, velho. Os caras tão trolando, tá? Nossa, os caras... Mano, eles podiam dar FF já, né? Ou não? Eu tô sendo desumilde. Vamos dar aquele blue ali, vai. Pega lá, mano. Tá em casa, é seu? Acho que nem tem. É... Da hora a variedade de campo, né? Do Sailas pra farmar. Mas a Aralto não, foda-se. A Aralto não ganha jogo. Pimp tá com cara de bunda aqui, pelo amor de Deus. Caralho, Eric. Pra que falar um negócio desse, velho? Isso ofendeu minha autoestima, velho. Mas se você quiser dar um sub, eu te perdoo. E aí, vamos de gameplay? Nossa, mas aí o cara flechou, né, velho? Vê o salto que ele deu ali, velho? Eita. Ai, caralho, meu. Você não focou a tempo. Caralho. Mano, saúde do Chaco. Eu tô gostando dela, velho. Ah, trollamos, mas trollamos porque a gente sabia que ia ser bom pro time, né? Você acha que vale a pena ser jogado comigo? Você não acha que eu posso te influenciar a se tornar um troll, velho? Ou não? Não. Não? Ah, mas se eu começo a trollar, você começa a trollar. É tipo um reflexo. O Du é o reflexo do Du. Então, mano, o Chaco não dá mais rica, velho. Você pode estar 20 barra 0, que você não dá rica, velho. O Chaco é utility agora. Não é mais assassino. Olha como eu vou. Nossa, como eu fui. Nossa, as boxe. Caralho. Viu? O Chaco é utility. O Chaco não é mais assassino. Mas boneca 1 tá roubado, eu acho. Tá jogado ainda. Só não tava dando mais rica. É o Ranger? Não, não é o Ranger. É o Ranger? Ah, não. Não é o Ranger. É o Ranger? Sério? Ah, não. Vai ter que ir pro meu YouTube, velho. Tá fazendo vídeo às minhas custas também. Rolado. É o Ranger mesmo? Bota isso aí no YouTube, velho. Pode pôr no YouTube, velho. Cai contra o Ranger e o Arato dançou. Não, não é psiu que seja o Ranger não. É, velho. Eu tô dando aula de jungle. Ele me botou no YouTube dele. Agora é minha vez de botar no meu YouTube. Tomar no cu, porra. Ainda a rola... Meu Deus, é ele. A rolada que eu dei nele foi épica. YouTube-sada. De amor, um salve aí, Gravitar. Futuro melhor vídeo do Brasil. Deixa eu só confirmar se é o Ranger, não mora. Você falou que é, mas eu preciso... Eu preciso ver com meus olhos, velho. Preciso muito ver com meus olhos. É ele. É ele? Não sei se é ele. É ele? É ele, pô. Acabou de acabar o game dele. Má! Má! Pô, que chimp. Tem que passar um ad aqui pra comemorar aqui, velho. É, Gravitar. A gente é muito bom, mano. O melhor do mundo, velho. O quê? O melhor do mundo, moleque. É isso. Melhores do mundo. Porra. Fala inglês e ainda traduz, é? É isso, cara. Valeu. Eu vou montar, já vi.